Boa noite a todos. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou batata, sobrevivencialista, preparador. Eu também sou escritor. Eu preparo vídeos para o YouTube e muito em breve vou virar um TikToker. Se você não sabe o que é um TikToker, sorte sua. Você é uma pessoa normal. E vamos falar aqui sobre pessoas normais. Porque quem se prepara pensando que pode ter dificuldade amanhã é a normal das ideias. Aqui nesse canal você encontra eu, minha esposa, meus filhos, vários cachorros e mais um bando de louco que está aqui do lado. Porque na cabeça das pessoas o que nós fazemos é coisa de doido. Ele devia estar preocupado mais com o disco da Anitta. Ou com a marca de cerveja que está faltando no mercado. Ou em dançar um bom funk e remexer a bondinha. Não preocupado se ele vai ter o que comer amanhã, se o sistema vai continuar funcionando, se essa estrutura frágil que nós conhecemos como sociedade vai se manter. As pessoas também não querem saber se o mundo vai continuar sendo do jeito que era. E não vai. Você pode perguntar isso para o seu vô, para a sua avó, para a Nona. Nona, era essa merda de clima quando você era novinha? A Nona vai te contar que a gente está falando de gente viva que já viu como as mudanças climáticas estão afetando aqui no nosso Brasil. Aqui pessoas do interior, pessoas das capitais, pessoas de toda a parte do Brasil. E como é de praxe, enquanto eu agradeço a presença de todos vocês e esse imenso privilégio que eu poder falar com vocês, eu quero saber de onde vocês são aqui na nossa live, porque essa é a parte mais interessante. E avisando, tá? Eu leio tudo. Eu leio tudo que é postado aqui. Então você pode deixar seus comentários aqui no chat, que assim que a live termina, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é entrar aqui e falar com vocês. Inspira-se, Caba, Piro, Osaka no Japão, caramba, São Bernardo do Campo, Portugal, Bahia, Tatuí, Chapecó. Olha só, Araçatuba, bastante gente, hein? Vamos botando aí, meu povo, bota aí. Motuca, é isso que eu li mesmo? Raposo, tá no escrito Motuca ali? O que é 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 um planeta em Marte, porque ele já percebeu que é muito mais fácil criar um novo em Marte do que resolver o problema desse daqui, né? Não é essa a impressão que você tem, mas por que o cara não conserta isso, né? Não gasta aqueles milhão dele e tudo pra consertar esse aqui. Bota um satélite no ar lá, faz uns passeios pra Lua, mas conserta esse aqui, Elon Musk. É, vira um sobrevivencialista, não é que ele é meio sobrevivencialista já, né? Conserta esse daqui pra nós, por favor, em vez de tentar estragar o outro lá, deixa o outro lá quieto. Quem sabe no futuro a gente vai ter nossos metas lá. Campos dos Boitacazes é o Will, o Max Sobrevivente tá aí. É, primeiro vem a Lua, concordo. Cadê o abraço, Batata? Regina, abraço pra você. É isso aí. Gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no canal. É um enorme privilégio estar aqui com vocês todo sábado à noite pra poder discutir temas relacionados a sobrevivencialismo e preparação. E como eu disse logo no comecinho, nós somos os malucos. Nós somos aqueles que enxergam, talvez, o mundo de uma forma diferente. Eu tô falando sobrevivencialistas reais, tá? Se você tá chegando aqui agora e ainda não é um sobrevivencialista, fica cinco minutos aí que você se torna um. Porque uma das coisas que eu mais sou bom de fazer é fazer com que as pessoas pensem. E é por isso que esse caipira vem aqui todo sábado à noite falar com vocês. Eu sou caipirinha meio burro mesmo, tá? Você vai ter que pesquisar muitas das coisas que eu falo aqui até pra você ter certeza do que eu tô falando. E sim, o clima tá mudando. O mundo tá mudando. As colheitas estão mudando. A crise vai abater todo mundo, você querendo ou não. A violência vai chegar pra você, você sendo pacifista ou não. Em um determinado momento, talvez você só tenha um bife pra comer, mesmo que você seja vegano. Talvez até pior ainda. Você tenha que sair pro mato e caçar o seu bicho. E embora... Nossa, Warley, muito obrigado. Começamos muito bem hoje com a ajuda do nosso amigo Warley. Valeu. E embora hoje você esteja confortável com o mercado fornecendo o seu bife, talvez chegue o dia que você tenha que encarar um javali pra poder comer um bife, comer uma carne, pra poder manter aquilo que era feito há muito tempo pela humanidade. Você pode ter que desenvolver habilidades pra fazer isso. E embora a capa desse vídeo mostre um cara com uma mochila e tudo mais, que tem um pouquinho a ver com o que nós vamos fazer aqui hoje, a lista que eu vou passar pra vocês hoje, os equipamentos e tudo mais, não tem nada a ver com o mato, propriamente dito. Ou tem. Pois é. Eu parei um tempo pra elaborar alguns itens pra vocês, que eu acredito serem básicos pra você ter na sua casa e pra você ter, se caso você precisar evadir da sua casa, sair da sua casa por algum motivo. Tá? Se você mora numa cidade e fala, eu jamais botaria meu pé no mato, desconsidere e faça esses itens na sua casa. Se você considera, de repente, ter que fazer uma evasão pra uma área rural, pra um outro lugar, esses itens vão te ajudar. E o interessante é que dá pra você montar uma bolsa com eles, dá pra você montar uma mochila. E aqui, no Sobrevencialismo e Preparação, nós temos um nome pra isso, se chama Bug Out Bag, a mochila de evasão, a mochila de fuga, a mochila de retirada. Eu sei que várias e várias vezes eu entro aqui e falo remédios, primeiros socorros, e uma série de outras coisas. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou me focar em itens básicos. Basicamente, ferramentas. E dentre as ferramentas que você pode ver e aproveitar desde já, nós temos... Raposa, vem cá! Nós temos uma ferramenta que pode ser muito interessante pra você, que é o nosso curso Off Grid. O nosso curso traz pra você tudo aquilo que você precisa saber pra se tornar mais Off Grid, pra ter uma vida mais sustentável e principalmente pra você fazer todas as montagens e estratégias pra você ter um desempenho melhor caso as coisas fiquem mais cabeludas. Só pra isso? Não. Acredite em mim. A partir da hora que você começar a investir em Sobrevencialismo, Preparação e Autosuficiência, você vai comer melhor, você vai morar melhor, você vai ter um desempenho melhor em quase todos os aspectos da sua vida. Fui vendedor pra caramba agora. Mas eu chamei a Raposa aqui porque eu não lembro, e eu posso estar falando um número gigante aqui, a promoção da loja do mecânico é 70%. É, tá. Até produtos com até 70%. 70% e o negócio é um pré alguma coisa. O que que é? Fala aí. Vem aqui falar que você tá linda hoje e me dá meu beijo também. Quando você me der esse beijo, esse número de 372 likes vai aumentar lá pra cima. E hoje você não pode pôr a mão em mim não, porque eu tô com o joelho totalmente quebrado. A veieira pegou pesado essa semana. Não tô podendo mexer a perna. Falar pra vocês, tá acabando. Começou já quarta-feira, acho que foi. São sete dias. É a maior venda antes da Black Friday. Então são produtos em toda a loja com até 70% de desconto. Ontem que eu coloquei, aquele gerador que a gente fez review aqui, tava com preço super bacana. Super baixo e tá nessa lista aí, tá? Por isso que eu lembrei de falar dele. Não só ele, como outros geradores também. E vários, vários, vários itens. É bem bacana. Então o link tá aqui na comunidade. Tem um link na comunidade pra vocês. Tem link lá no Instagram. Tem link no Telegram. As ofertas de última hora que estão entrando eu tô colocando lá pra vocês pra ninguém perder. Você é bonita demais pra mim, sabia? Ai, obrigada. Famílias sobrevivencialistas. Posso ir? Por favor. Vai lá moderar e bota os caras tudo pra fora. Já ganhei o café, viu, Will? Ó, a coisa tá eficiente hoje aqui. A coisa tá eficiente. É, morar no mato é bom, mas tem que ter saúde porque o trabalho é pesado. Eu concordo com você. Apesar que com as ferramentas certas você consegue fazer. Nosso programa de sustentabilidade aqui prevê... Na verdade, não é o nosso programa de sustentabilidade. Eu sou um pesquisador, ok? Eu pego coisas que eu acho interessante, adapto e trago pro nosso cenário. O Forte, por exemplo, ele é uma estrutura onde você consegue manter com ferramentas pequenas. É isso aí. Então, não é um sítio, uma fazenda que você precisa de tratores e outras coisas grandes, não. É um lugar onde você consegue manter com ferramentas de mão. Vamos colocar assim, tá? Talvez uma plantadeira, talvez uma motosserra, mas mais que isso você não precisa. Então, você consegue montar uma estrutura de sobrevivência muito legal e manter ela com ferramentas básicas, ok? E o básico, cara? O básico sempre vai ser o básico. Isso, e eu vou ser sincero com você, isso muda bem pouco de anos atrás pra cá, tá? Você pegar uma lista de itens básicos de sobrevivência de 1980, ela vai ser muito similar a uma lista de materiais básicos pra se ter em todas as casas de 2022, ok? É basicamente a mesma coisa. Muda, é claro, alguma coisa em tecnologia, mas fora isso, é exatamente a mesma coisa. Curiosamente, as pessoas do passado, elas tinham um desempenho melhor em sobrevivência. Por quê? Porque elas tinham que fazer mais coisas. Hoje, os mercados e lojinhas vendem coisas pra facilitar a sua vida, o que tá tornando as pessoas preguiçosas. Não, batata, eu não sou preguiçoso, é que eu trabalho demais e eu chego em casa e não tenho tempo para. É, pois é. Antigamente, era a mesma coisa, as pessoas também tinham que fazer isso. Luciana, Bárbara, muito obrigado, boa noite, batata, chazinha pra raposa e café pra batata. Perfeito. São com essas doações e com essa ajuda que a gente continua mantendo esse canal funcionando aqui no YouTube. E agora eu tô numa demanda nova, tá? Não tem projeto rolando agora, não. Agora eu tô com uma demanda e talvez até faça um sorteio semana que vem, uma rifinha, porque eu preciso trocar o nosso setup de gravação que é super moderno. Já deve ter uns 5 anos, 6 anos e já tá no bico pra gente continuar aparecendo aqui pra vocês e fazer um vídeo, ok? Então eu tô precisando comprar um computador. Se você quiser me ajudar nessa demanda, agradeço demais. Você tem uma loja informática aí, patrocina a nós. E se você só quiser me ajudar e ajudar a Raposinha a melhorar nosso equipamento, o Pix é contato arroba guia sobreveito.com.br e tá aqui em cima pra você mandar um Pix pra gente, tá? A semana passada nós recebemos a ajuda do Hércules Júnior, da Janaína Lima, da Ângela, do Anthony Filho e da Liliana Pellegrini. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo, demais, demais da conta mesmo, porque nós aqui não somos profissionais de youtuber, ok? Eu não vivo disso aqui. A gente tem a nossa casa, tem as nossas contas, faz o que dá pra fazer com aquilo que nós temos. Nós dependemos exatamente de você pra tudo isso. Valeu? Muito obrigado pela sua doação. Se for de coração, eu agradeço. Então vamos lá. As pessoas sabiam o que fazer naquela época. Sabiam, é? Até 1940, não era difícil você achar tipo 90% da população mundial sabendo tudo que eles precisavam saber sobre sobrevivência. Até porque tinha algumas facilidades naquela época, claro. Tinha menos química no mundo. Então, você ia pro mato, você não deparava com água envenenada em cada riachinho que você encontrava. Você não batia em tanto agrotóxico e comida que você encontrava era algo que você podia comer. Antigamente, não tinha mimimi. A pessoa podia sair pra caçar. Antigamente, você plantava sementes que não tinham sido mudadas geneticamente. Então, tecnicamente, se o cara tinha uma planta, uma árvore, uma coisa na casa dele que produzisse de fato, ele tinha uma comida que era orgânica. Tá? Com a evolução e pra poder alimentar 7, 8 bilhões de pessoas, as coisas tiveram que mudar. Os campos tiveram que ser arados e as sementes tiveram que ter uma nova tecnologia. E não vamos ser vir aqui fazer oh, meu Deus, eu só como comidinha não sei o quê, porque é mentira. É mentira. Às vezes ou outras, você come uma bolachinha recheada venenosa lá. Ou um salgadinho daqueles cancerígenos ou até um miojinho com aquele pozinho de matar. Uma hora ou outra, isso acaba acontecendo na vida cotidiana de todo mundo, praticamente. São poucas as pessoas que têm o privilégio de viver da própria terra. E quando você vive da própria terra, você vive com muito mais trabalho, porque, sim, sustentabilidade dá trabalho. E às vezes é um trabalho do cão e você termina a semana no teu horário de descanso totalmente quebrado. Que é o meu caso, por exemplo, o joelho estouradaço por conta da construção de uma cisterna. Você viu o vídeo da cisterna? Pois é. Se eu quiser ter água no futuro, eu preciso de uma cisterna, porque eu não tenho um poço, eu não tenho outro recurso e eu não quero ficar à mercê do governo que vai chegar e vai desligar a minha água. Água. Três dias sem ela, qualquer humano já era. Ah, não, eu conheço um cara que nunca bebeu água. Mentira. Ele não bebe água, mas ele consome água do arroz, da pizza, da porcaria que for que ele beber, da Coca-Cola, seja lá o que for. Ele sobrevive tomando e puxando água de algum outro lugar. Mas, no geral, três dias sem água, você está ferrado. E quem controla essa água é você, ou é o governo ou uma empresa privada que, se você, por acaso, não pagar a conta, ele vai lá e corta. Três dias. Eu acho que toda vez que uma companhia corta a água de alguém, ela está cometendo um crime, na verdade. Devia ter algum político macho nesse país que chegasse lá e falasse, não, água você não corta mais. Você indivídua a pessoa, você faz qualquer coisa, porque se você corta a água, você mata essa pessoa. Então, meus amigos, nós começaremos a nossa lista de hoje já falando da água. E eu quero saber de você. com sinceridade, como é que você está em relação à água? Pois é. A água, além de ser imprescindível para a vida de todo mundo, você também tem uma relação com ela para centenas de coisas. Centenas de coisas. E uma das obrigações que você tem como sobrevivencialista, e a gente vai focar aqui só nisso, não só em depósito de água, porque, sinceramente, a parte mais pesada de uma preparação para a sobrevivência, para você ter armazenado, é a água. Porque você, alguns, você consome três, quatro litros de água numa situação de sobrevivência por dia, e esses três, quatro litros, se você quiser ter uma jornada mais longa, num bunker, num abrigo, ou até no seu apartamento, em torno a sua quase tudo, mas você precisa de muitos litros e isso pesa, é volumoso, enfim, captação é um ótimo sistema, poços são ótimos sistemas, enfim, tem vários sistemas onde você consegue pegar água. E todos eles, todos, inclusive na natureza, aquele riachinho, aquele rio que você conhece, aquela nascente perto da sua casa, todos eles demandam que você tenha um sistema de filtragem de água, porque toda água desconhecida é venenosa. Aí o cara está rindo aqui agora. É, toda água desconhecida é venenosa. Pô, quer dizer que a água da torneira não é? Não estou dizendo nada disso não, a água da torneira você precisa filtrar também, porque tem cidades aqui no Brasil que tem uma água completamente venenosa, completamente venenosa, completamente impura, Rio de Janeiro passou por isso, Minas Gerais passa por isso, por conta das barragens que envenenam a porra toda, nascentes quebradas, tem empresa química no meio do nada jogando coisa no meio do mato, você fala assim, ah, eu vou acampar lá não sei aonde, aí você vai acampar lá todo bonitão, aquele riacho lindo, cristalino, quando você mete a caneca lá dentro, você praticamente vê o veneno andando lá, é porque uma empresa química decidiu jogar água lá no solo, lá na puta que pariu, e ele entrou no sistema de água, um, já foram achados vestígios de pesticida e outras coisas em poços que foram cavados recentemente no meio do nada, é, por conta das colheitas e das áreas rurais e de tudo mais, quando o cara tem uma área rural muito grande, ele vai tacar pesticida para poder fazer a comida, não tem outro jeito de você fazer as comidas mais naturais, até alguns fertilizantes químicos podem envenenar a água, então você tem sim a obrigação de saber como tratar água. O sobrevencialista, segundo eu, Batata, que estou nessa já há algum tempo, deveria saber nove formas e ter disponível nove formas de purificar água. Nove. A primeira é ferver, todo mundo sabe, a segunda é passar ela num filtro muito rústico, que é, de uma certa forma, interessante, a terceira é fazer um filtro já mais elaborado, com carvão e tudo mais, e a partir daí você começa a elaborar formas e meios diferentes de filtrar a água, seja com filtros comprados, seja com filtro de barro, seja com coisas, você vai ter várias formas ali de filtrar a água, até que no final você tem alguns comprimidos de cloro para você colocar na água daquele modo sobrevência mais hardcore, você tem que ter todos, na minha opinião, e isso é básico. Eu não disse para você que o básico é fácil, eu disse para você que você precisa do básico, e nós, nós, muitas vezes paramos e pensamos em coisas tão avançadas, em ameaças tão mirabolantes, que nós simplesmente esquecemos de fazer o básico, o básico, que é a água, água, comida, coisas pequenas, nós esquecemos que nós, para fazermos a manutenção de nossa vida, precisamos de alguns equipamentos, porra, meu chapa, minha senhora, você não enxerga no escuro, você não nasceu um gato, bom, eu sou um gato, eu sou bonito, mas eu só sou bonito, eu não sou um bichano de verdade que tem visão noturna, não, nós humanos nascemos sem esse dom, nós não enxergamos no escuro, e quando porcarias acontecem como colapsos energéticos, tempestades, eventos climáticos como esse que a gente vai enfrentar de agora em diante, e outras coisas mais, a primeira coisa que quebra é eletricidade, quebrou, acabou, então, aqui no nosso segundo item da lista, eu fiz uma lista para vocês, aqui no meu caderninho, o segundo item da lista aqui, eu coloquei lanternas, pilhas e luz, tá, o primeiro item, óbvio, é a água, está relacionado à água, deixa eu colocar meu joelho aqui, calma aí, velho, ai, ai, tá doendo, o primeiro item é óbvio que está relacionado à água, fonte da vida é tudo de mais importante, filtragem e tudo mais, tem vídeo de filtragem aí, se você tiver perdidaço no que eu estou falando, entra aqui no canal e faz uma pesquisa que você vai achar, tá, depois disso, nós entramos na questão das lanternas, pilhas e visão noturna, quando eu falo isso, eu estou dizendo um GD Plus, por exemplo, na tua casa, se você tiver numa casa, um GD Plus na sua casa, um equipamento que você acende, renova pelo sol e você tem uma luz de emergência, um lugar para você recarregar um celular, uma coisa muito básica, e quando eu falo isso, tem gente que acha que eu estou dizendo que é para você viver com aquela lampadinha de merda lá, não estou dizendo isso para você, até porque, se você estiver no meio de um colapso, uma das primeiras coisas que você vai fazer é economizar energia, automaticamente, você entra no modo racionamento, então vou dar um exemplo para vocês, quando a gente acampa, eu, a raposa e os meninos, quando eles tocam pela primeira vez na lanterna deles ou no lampiãozinho deles, esses meninos piram, eles ficam com esse negócio aceso da hora que eles chegam no camping até a hora que eles vão dormir, isso se eles não dormir com a lanterna acesa, assim, sabe, o lampiãozinho aceso ou a lanterna acesa, porque eles curtem, é uma brincadeira legal, nós entramos, fazemos o que temos que fazer, fazemos comida, enfim, usamos ali o que tem que fazer, desligamos e o resto do tempo a gente curte no escuro, você vai fazer a mesma coisa com a casa quando a energia acabar, você vai desligar o máximo de luzes possível e vai ficar ali com aquela lanterna, com aquela luz reservada se caso der alguma merda, porque merdas acontecem o tempo todo, até quando acaba a energia, e se você está dentro de um evento climático, tipo um tornado lá no sul ou aqui no São Paulo, tipo uma tempestade dessas que estão vindo para quebrar tudo, o vento, isso e aquilo, você tem uma possibilidade maior de ser atingido, de estar envolvido, de estar engajado num evento climático que pode fazer você sentir a necessidade de usar a sua lanterna, então lanternas, pilhas e material para que você possa enxergar quando a energia acaba, é um ótimo investimento e é um investimento básico, e eu posso ir aqui ainda além, eu já fiz várias montagens, eu mostrei para vocês como vocês pegam aquele painelzinho solar do GD Plus e montam um sisteminha onde você recarrega até pilhas, então, por exemplo, durante o dia, no dia normal, eu coloco as minhas lanternas para carregar no GD Plus, é porque ele vai funcionar carregando, ele está carregado, já ele já está cheio, eu vou lá e coloco minhas lanternas dentro do carregador de pilhas, de pilhas recarregáveis e ele vai manter sempre duas ou três lanternas sempre recarregadas, sempre, então eu tenho tanto a lanterna de cabeça quanto os lampiõezinhos que eu uso para manter a coisa toda iluminada, é assim que funciona, eu prefiro ter opção de luz que é uma que fica na minha mão na minha cabeça e outra que eu possa iluminar um ambiente, porque dessa forma eu que tenho filhos consigo ficar de olho nas criaturas e saber o que eles estão fazendo, então sim, invista também naquelas luminárias, nas lâmpadas, no GD Plus, por exemplo, ele vem com aquela lâmpada lá que ela é perfeita, você acende ela ali, ela fica 12 horas acesa, perfeita, você não vai ficar no escuro, você vai iluminar uma sala, vai juntar todo mundo ali, exatamente como acontecia no passado, onde as pessoas acendiam um fogo e sentavam em volta dele e ao invés de ficar todo mundo ali, as pessoas ficam sentadas, conversando e tudo mais, é nessa hora que a mãe descobre que o menino está com o nariz escorrendo, que o menino descobre que está com a mancha roxa no joelho e grita para a mãe, porque até então com o celularzinho na mão antes não consegue nada, desconecta, desconectar um pouquinho, de repente uma queda de energia pode ser um bom momento para você saber o que está acontecendo na vida do teu filho, do teu pai, da tua avó, não é não? É, pois bem, é para isso que serve, então iluminação é o segundo equipamento básico, como eu disse, eu não vou falar de comida, de outras coisas, eu vou falar só de materiais, equipamentos, ok? A primeira dica, eu acho que até nem foi da raposa, da água, foi a das ferramentas, que aí a gente está falando de ferramentas de manutenção básica e tal, e aí você pesquisa aqui no canal que você já acha, ok? Tem até um vídeo recente que eu fiz da loja do mecânico que o cupom deve estar até valendo, que é uma caixa de ferramenta pronta, você pega aquilo lá, bota no tua casa, está garantido já, mas vamos voltar aqui para coisas que as pessoas estão esquecendo como base, está enchendo o armário de papel higiênico, mas não está comprando aquilo que precisa para outros quesitos que não é só comida, o sobrevivência lista tem que pensar em várias coisas e não só em comida, gás, combustível, ok? Dessa de combustível, eu tenho mais um item aqui, deixa eu pegar na caneta torta aqui, é isso aí, ó, caneta torta, tá? Eu já coloquei aqui a lanterna e já falei da água, eu vou falar agora de um, já que eu estou aqui no assunto combustível, fique esperto, fique esperto, por favor, você está jogando combustível fora e isso é uma fortuna, quer guardar um item que você vai usar em vários lugares dentro do seu processo de sobrevivência, óleo usado, é, tem muita gente jogando óleo usado fora, joga, literalmente, escorre na pia, fode o meio ambiente, ferra tudo, não, a partir de agora, presta atenção, para um futuro colapso, ou seja, lá o que for, você vai guardar o óleo de cozinha da tua casa, você vai pegar esse óleo de cozinha, vai passar ele no filtro de pano, que é um filtro próprio para ele, aquele que secou, a pera, antigamente, sabe? Pois, antigamente não, que tem muita gente que usa hoje ainda, Eu, por exemplo, mas você vai lá, passa ele no filtro de pano, tira todos os resíduos, se precisar, coloca um bombril, assim, passa ele pelo bombril, que ele vai cair lá dentro, vai cair mais ou menos limpinho, não estou dizendo que você sentir o gosto daquela linguiça de três semanas, não, você guarda lá, você pode fazer uma lamparina, você pode usar isso como combustível para uma, para iluminação, como combustível para acender fogo, como combustível para cozinhar, se você tiver num aperto muito grande, você pode fazer um fogareirinho a óleo para você usar, enfim, tem uso para caramba, dá até para defender a casa com um pouco de óleo desse, você não acredita em mim? Pois bem, se você mora num apartamento, por exemplo, e quiser fazer uma barricada numa escada, enche de óleo lá, que você vai ver se alguém consegue subir e correr naquela escada, mas abafa esse caso, vamos para o próximo, ok? Você tem aí o óleo, que vai cumprir o fator de combustível, e depois disso você vai precisar de fogo. Quando eu falo fogo, eu estou falando fogo no sentido da sobrevivência, não no sentido de acender fogo, tá? Porque, sinceramente, eu não vou perder mais meu tempo falando sobre isso, porque só cerca de 0.03% das pessoas do planeta sabem usar uma pederneira, tá? Menos de 1% da população mundial sabe acender uma fogueira, e a gente não está falando de acender com pederneira, não, a gente está falando de tacar gasolina, meter fogo e fazer funcionar, as pessoas não sabem mais fazer isso, e você, sobrevivencialista, tem que ter a obrigação, assim como a água, de saber várias formas de purificar a água, de saber o que queima, o que não queima, o que é seguro usar, o que não é seguro usar, e como obter calor para o seu ambiente, para a sua mochila, para os seus planos. Já que você tem o óleo, que é combustível, por que não já pensar num fogareiro? Por que não já não pensar numa espiriteira, num meio alternativo para produzir fogo e calor? É, mas até também você tem uma panela elétrica, dá para fazer arroz lá. Porque você não produz calor para o ambiente, você não produz calor na sua casa, você só consegue cozinhar o arroz. Não, a ideia é que você tenha uma ou duas redundâncias de cada recurso que você tem que é imprescindível para a sua vida. Se você tem criança, é uma puta de uma irresponsabilidade você depender só do fogão da tua casa e do gás que está na estratosfera o preço. É, o gás está diretamente atrelado a essa política de combustíveis que você encontra no país. A mesma política que equilibra o preço da gasolina com o preço do etanol, por exemplo, só porque sim, porque eles são filhos da puta. É, é isso. Então, para você não ficar refém disso tudo, você tem que ter um plano B ali reservado para você ter condições de fazer as suas reservas de alimentos que você já tem aí na sua casa e que eu prometi que eu não ia falar hoje. Ok? É, só que assim como a água, o combustível também ocupa espaço, o combustível tem leis próprias. Sim, aí no seu município tem um plano diretor da vida que os vereadores já disseram quanto de combustível você pode ter na área urbana e quanto você pode ter na área rural. Você sabia disso? Não sabia? Então pesquisa aí no seu município. Eu não sei onde vocês moram todos aqui, eu acho que vocês já falaram, mas se você pesquisar você vai saber quanto você pode ter na sua casa. Ok? Então, fogo, formas de acender, combustível para queimar, formas alternativas de cozinhar. É mais um dos itens básicos que muita gente está esquecendo. Então, não pode esquecer disso, principalmente épocas que vão vir, épocas que vão ser peludas. Tá? Além disso, vale sim fazer fogão de latinha, vale sim usar churrasqueira, é para ter um plano e o plano envolve fogo. Mais um item básico que eu estou cortando aqui da minha lista. Ok? Isso aqui já foi também. Então, vamos lá. Eu vou chegar agora num item polêmico. Polêmico. Tem gente que simplesmente não suporta ouvir falar sobre isso. Raposo? Raposo? Peça um amor para mim. Pega a minha faca de sobrevivência em cima do baú aqui. Atrás da mesa. É. Por favor. Desculpa ficar te pedindo o tempo todo, mas é que o joelhinho não está cristão hoje comigo, não. Quem? O joelho não está cristão comigo, não. Não? Não estou conseguindo me mexer. Senhoras e senhores, com vocês, um dos itens obrigatórios da doutrina sobrevivencialista. A faca de sobrevivência. Isso aqui é uma faca de sobrevivência. Não é uma faca de cozinha. Não é uma faca militar. Não é uma faca de combate. Não, nada disso. Ele é uma faca de sobrevivência. Ela é idealizada para ser usada no pior cenário possível. ela é idealizada para você usar em locais extremos. Se você tiver sobrevivência na selva, ela é feita para você usar para construir abrigo, rachar lenha, para você se proteger. A faca de sobrevivência é uma espécie de pato. É. Ela não vai dar um combate a um inimigo, por exemplo, tão bem quanto um punhal ou uma daga ou uma faca de combate. mas ela vai conseguir sim abater um inimigo porque ela é híbrida. Uma outra coisa que ela faz, um outro talento que ela tem é ser multipropósito. Então, ela vai abater o inimigo, ela vai não tão bem quanto uma daga, ela vai cortar a linha não tão bem quanto um machado, ela vai, enfim, ela vai fazer uma série de funções. Tem mais de 20 mil usos para uma faca além de cortar coisas. Uma faca de sobrevivência tem algumas características. essa daqui é a minha plança faca aqui do canal feita pelo Fábio da Fábio. É a 00 ainda, olha aqui, não estou mentindo não, essa aqui é a minha original, aquela que eu lancei, eu não tenho 10 facas, eu só tenho uma, ok? Ela não é uma coisa simples de se usar. Às vezes a gente chega para você e fala, pega uma facona da porra que você resolve um monte de problema. O Batata é especialista em falar, três coisas que resolvem todos os problemas do mundo. Faca, silver tape e foda-se. Pois é, a faca é uma dessas. Só que não é simples de usar. Você provavelmente quando pega uma faca dessa pela primeira vez na mão, você que não tem experiência com uma faca dessa, você vai sentir que ela é pesada. Depois você vai sentir que ela tem um desenho totalmente diferente da faca de cozinha que você está habituada a cortar alimento ali todo dia. Diga-se de passagem, essa faca é uma merda para cortar alimento, porque elas são grossas, está vendo? Elas são pesadas, elas têm dentes. Então, esse torque que a faca tem na hora de cortar coisas é algo que você vai ter que se habituar. Você não vai simplesmente pegar isso daqui e sair operando como se você fosse um expert. Não dá, não dá, não dá mesmo. Eu, quando passo muito tempo sem usar a minha Plus e fico usando de repente a survivalista que é menor, quando eu pego a Plus eu já estranho. E estranha mesmo, você estranha na hora de cortar uma coisinha, de fazer pequenos trabalhos, enfim. E olha que a Plus foi adaptada, foi pensada para sobrevencialistas. Ela é muito mais resistente do que uma faca normal, por exemplo. Você pega uma tramontina da vida aí de cozinha, você corta ela, você fatia ela. Você pega até algumas facas de sobrevenção mais vagabunda e fatia ela também. Então, faca é algo que você tem que ter perícia. E a pedícia com facas começa da hora que você precisa cortar uma coisinha. Tipo a comidinha que você está comendo aí agora. É, eu estou te vendo aí. Eu estou te vendo sentado no sofá comendo uma pipoca de cueca do lado da esposa. Tem alguma esposa cujo marido está sentado de cueca aí me assistindo? Ela tem o medo disso, não responde não. Enfim, você vai cortar uma coisinha, você precisa treinar. Porque qualquer coisa que você faz com essa faca, ela faz um corte muito brutal. Elas são extremamente afiadas. Aí, você fala assim, então, cascar alguma coisa, você precisa de perícia. Para acender um fogo, que eu acabei de falar, você precisa de uma perícia. Porque é um trabalhinho delicado, isso e aquilo. Da mesma forma que você precisa saber cortar a linha, dar porrada com ela. É, pegar um negócio pesado desse aqui, encaixar ele na mão assim, ó, segurar via fiel, assim, tá vendo? e... Você tem que saber como a faca reage. Você tem que saber onde ela bate, o que ela faz depois, para onde ela vai. Será que ela resvala? É, resvala. Se você bater num angico, numa árvore chamada angico, ou uma outra árvore dura, a faca vai bater, vai abrir um talhinho lá e vai fazer... Se você bater num pinus, por exemplo, molengo, na hora que você bate, você praticamente corta ele inteiro. Na hora que você passa ela numa bananeira, a bananeira cai. Já que na hora que você passa no morão de cerca, ela trava. Então, você tem que saber como a faca reage. Você sabe por quê? Porque uma faca de sobrevivência, um equipamento de sobrevivência extremamente versátil como esse, não é uma merda que você pega na mão para você aprender na hora que você precisa usar. se é que você vai ter uma. Porque muitos sobrevivencialistas que eu conheço não têm uma faca de sobrevivência. Alguns sobrevivencialistas ainda têm a faca de sobrevivência, faconas dessas daqui, equipamentos do cacete, dá para cortar um fusca com ele, corrente, o cara é uma quadra. Certo? Daí já é muito mais hardcore avançado e desespero, né? Que cortar a corrente que isso aqui é desespero. Mas, enfim, numa situação de desespero, você pode tentar e a faca vai aguentar. Só que o cara não vai conseguir saber usar. As pessoas estão esquecendo que você tem obrigatoriamente pilares que você usa, que é experiência, habilidade, certo? Conhecimento e o equipamento em si. Se qualquer um desses três falhar, você, ó, e o sobrevivencialista tem que entender que o equipamento primário, básico de sobrevivência é a faca de sobrevivência. ponto final. É a primeira perícia que você tem que aprender, fora essas que eu falei, certo? Que depende, sua vida depende automaticamente. Você tem que saber usar uma faca de sobrevivência. E, a partir daí, o nível de expertise que você tem da faca vai até onde você quiser. Eu posso dizer para você que eu tive vários conhecimentos com facas de sobrevivência. Desde combate com faca, onde você aprende a se defender com ela, que é uma arte marcial, até fazer fogo com gravetos. É habilidade com faca. Você usa faca para moldar os negócios lá. Depois disso, você pode aprender a afiar sua faca com vários tipos de afiação diferentes até você achar aquele que é ideal para você. E, depois disso, se você achar que você domina a faca totalmente, você vai aprender que você ainda pode tentar fazer uma faca. É tão importante, mas tão importante que esse conhecimento chega até a cutelaria. Fazer facas. Nem que seja aí na tua casa, no bancadinho da lavanderia. Chegar lá, pegar uma lima, aprender como funciona uma faca e aí você sabe o que é uma faca de sobrevivência e você tenta desenvolver e começa a fazer isso daí. Percebeu até onde vai a perícia com faca? Aprenda a usar uma faca de sobrevivência. Entendeu, sobrevencialista? Missão para você. Compre uma faca de sobrevivência e aprenda como usar. Pegue uma faca que você confia. Pegue uma faca que você confia e toca ali o conhecimento com ela até o final. Esse tipo de equipamento não é barato. Se alguém chegar para você e falar assim, ah, faquinha de 200 conto que vai ser meio... Esquece. Sai fora. Vai lá e compre a sua faca de sobrevivência. Item que todo mundo tem um. Embora eu coloque ali que é a mochila B.O.B. os planos de emergência. São coisas que você monta e que podem ser usadas por um grupo, por uma família. Esse não. Esse é um item que todos os membros da família em escala podem saber usar. Uma criança, por exemplo, vai usar uma faca pequena. como essa daqui. Certo? Isso aqui é uma faca até clássica aí, ó. Eu ainda tenho essa faca. Os mais antigos do canal vão dar risada. Mas eu ainda tenho essa faca aqui, tá? Isso aqui é uma faca que é legal. Um cabo bacana, não escorrega e tal para uma criança aprender a usar. Então, meus filhos têm facas pequenas, têm faca morda, facas que são clássicas já de bushcraft sobrevivência. A minha esposa tem uma faca mais parruda. O batata tem uma faca grande. Eu gosto de facas grandes. Eu aprendi a usar facas grandes. Então, saber usar uma faca é imprescindível para você não fazer merda na hora que você mais precisar. Correto? Então, faca de sobrevivência é um dos itens que eu coloquei aqui nessa lista básica que muito preparador de sobrevivência lista está largando de não. Fora isso, eu falo sempre e já falei em vários lugares que eu acho que já foi até muito repetitivo que independente a minha formação é como escotista, como escoteiro. Eu tenho mais tempo como escotista, chefe escoteiro do que como escoteiro propriamente dito infelizmente. Eu sempre achei que a gente devia ter um escotismo para velho. É. tipo patrulha o urso grisalho ou uns negócios meio assim e a gente voltaria a ser lobinho de novo e fazer as coisas que os escoteiros fazem. Mas infelizmente depois que você passa do ramo pioneiro você tem que começar a trabalhar com jovens se você quiser continuar no escotismo. Certo? Você vai lá ou ser o pai apoiador do filho ou ser chefe fazer as formações e tudo mais. Eu fiz esse caminho aí. Eu fui lobinho escoteiro desde sempre. Uma das coisas que a gente tinha naquela época e eu aprendi um escotismo muito raiz. Muito raiz mesmo. Lembre-se lembre-se olhe minhas barbas brancas. Eu fui escoteiro antes do ECA. Você sabe o que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem. Eu fui escoteiro antes do ECA ferrar e enviadar todas as crianças do mundo. Ok? Não. Naquela época você podia ser escoteiro mesmo. Era um barato ser escoteiro. A gente acampava de verdade. A gente usava coisas de verdade. Então a minha formação veio daí. Do escotismo. Eu penso e funciono com a cabeça de um velho escoteiro. entenderam? Escoteiro é aquele lance mesmo que esteja preparado para tudo. E é isso que o escoteiro faz. O escoteiro é um puta sobrevivencialista. Ele aprende primeiros socorros. Ele aprende a acampar. Ele aprende a fazer nó e amarra. Ele aprende um monte de técnica que, putz, a maioria das pessoas já esqueceu. Lembra de 1940? Pois bem. O escotismo é do começo do século passado. Então você vai ter ali um monte de coisas que foram atuais quase até os anos 80, cara. Época que... Não, essa época eu já estava mais... final de carreira de escoteiro, mas eu fui escoteiro ali para 70 e alguma coisa. Então pensa só comigo. Você traz esse tipo de ensinamento com você. A pessoa mais velha traz essa mente mais analógica para a vida. E quando o primeiro Bach veio por conta do governo Lula lá em 1900 e quando ela colha e eu estava já casado com a raposa, nossa empresa quebrou, quebrou. Não, desculpa, 1900 e o governo Lula é mentira. Faz 10, 12 anos atrás. Nossa empresa quebrou. E de uma hora para outra eu me vi sem absolutamente nada. Nada. quebrado com o Santander e o Itaú mordendo minha jugular. Imagina em cidade pequena você tentar sair para trabalhar ainda mais eu que trabalhava em cozinha e à noite eu estava lá trabalhando servindo meias e dava de cara com o gerente do banco que só ficava olhando para minha cara assim. Então o cara o constrangimento era horrível. Leandro, Rogério, muito obrigado. Era horrível mas eu tinha que passar por isso. E foi uma época muito difícil para a gente. Mas extremamente difícil porque a gente estava com uma dívida gigante a gente estava com tinha que pagar todas as despesas de funcionário a gente literalmente faliu por causa da marolinha que veio lá de fora e o Lula deu risada e por isso que vocês ficam tirando sarro de mim. Eu não menti quando eu disse para você que eu não ia ser mais empresário se caso o Dito Curjo ganhasse essa próxima eleição. Só ele. Os outros não. Os outros eu continuo fazendo o que eu faço. Hoje eu sou empresário do ramo dos alimentos. Eu tenho uma super empresa o Reiter vai dizer que não é uma mega empresa que eu sou um fudido mas na verdade eu tenho uma mega empresa do ramo da alimentação que funciona junto com meus sócios e mais algumas pessoas mas se ele ganhar eu saio eu não vou ser mais empresário porque eu já tive uma experiência e não tem gente no mundo que me faça mudar. Se o Nove Dedos ganha eu largo a minha carreira total. E naquela época quando a gente se viu sem nada sem emprego sem empresa de um dia para o outro perdemos todos os nossos clientes não tinha dinheiro para pagar conta de luz eu lembrei eu lembrei não eu até tinha porque eu era chefe escoteiro aqui na cidade eu tinha uma caixa de patrulha e nessa caixa de patrulha tem algo que eu chamava de atrindade a tríade a tríade do mal para o escoteiro para o lobinho era um conjunto de ferramentas absurdamente básicos mas cara isso salvou a minha vida desde então eu coloquei a tríade em quase todas as montagens que eu fiz na minha vida na minha vida era a única ferramenta que eu tinha eu não tinha mais nenhuma outra ferramenta nada ali na minha casa até porque a gente tinha acabado de mudar para o interior a gente morava numa casa alugada e tal e a gente foi para uma casa vazia que não tinha absolutamente nada mas eu tinha a minha mochila e tinha a minha caixa de patrulha e foi essa caixa de patrulha que mudou o jogo para mim verdade você pode não acreditar mas é verdade nessa caixa de patrulha eu tinha uma machadinha anota aí anotou? escreve alguém aí machadinha coloquei não, eu não vou não vou sair do país não, eu vou eu vou continuar no país eu estou dizendo que eu não vou ser mais empresário mas eu vou trabalhar para alguém só para você saber machadinha olha lá escreveu machadinha uma pá pequena não era uma pá tipo pazinha de jardim era uma pá a tramontina antigamente tinha umas pás assim que a gente usava muito acampamento bem em anos 80 mesmo era cor de laranja eu tenho uma aqui depois eu mostro para vocês num vídeo qualquer você rosqueava ela que é muito similar a safada com o estilo que hoje está bombando por aí você rosqueava ela virava picareta esse e aquele tá a pá a machadinha e um facão 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 meia boca mesmo desses facão de 10 copos eu devo ter uns 30 desse deve ter tido uns 30 desse porque é um negócio que se você usar para caramba você gasta ok mas enfim eu tinha um facão uma pá e uma machadinha e se eu te disser que foram esses 3 itens que salvaram a nossa pele muitas vezes muitas vezes além é claro da faca escoteira tá essa faca existe até hoje e eu trago ela para vocês no próximo vídeo de quando eu era escoteiro ela existe ela funciona até hoje está toda trincada quebrada mas é uma das minhas relíquias que eu consegui guardar eu mostro para vocês muito em breve mas olha só eu peguei com a minha pá com aquela pazinha da Tragantina tem vídeo aí no canal tem história da dona Raposa tem no curso tem em todo lugar essa história não tenho vergonha de contar não já contei aqui várias vezes foi com essa pá que eu cavei a primeira horta para plantar comida para a dona Raposa que estava grávida porque exatamente quando essa merda toda aconteceu eu descobri que eu ia ser pai dele e a gente tinha acabado de quebrar ela falou estou grávida do meu e foi assim que nós começamos blog eu já era bastante ativo nesse meio mas foi aí que tudo começou mas enfim o guia começou porque eu queria deixar alguma coisa para o meu filho ver no futuro porque eu também estava achando que eu ia partir dessa para o melhor porque eu fiquei doente para cacete naquela época tudo deu errado tudo deu errado mas foi com a pá que eu consegui cavar a primeira horta e fazer os primeiros cultivos na minha casa e a casa se transformou de um lugar que tinha grama e árvore estúpida porque hoje eu olho para uma árvore ela não é frutífera eu acho ela estúpida porque da minha concepção a única coisa que presta para se plantar é árvore frutífera tem que produzir senão eu não quero então minha casa não é lotada disso eu tirei tudo e fui substituindo por árvores frutíferas eu tirei toda aquela grama com a pazinha para poder plantar canteiros de horta e plantar comida para o meu filho e é óbvio que os sistemas sustentáveis continuaram evoluindo exatamente para seguir esse fim e foi com a pá da caixa de acampamento foi com o facão que eu ia pegar lenha que eu quebrava coisas picotava coisas no quintal usava para cortar sabe Deus lá o quê porque nós brasileiros usamos facão igual a gente usa a faca de cozinha para disparar para usar para a flusa sabe é para isso é um pau para toda obra por isso que eu quebrei tantos e você tinha a machadinha que era é um dos mais funcionais que tem tá é verdade se você não tem uma machadinha tenha uma porque ela é martelo o fundo dela é um martelo então você tem tanta machadinha que tem a unha atrás e aquela cabeça mais quadradinha só machadinhas mais clássicas até machadinhas que tem picareta por exemplo que é o caso da nossa survivalista tá então você tem a machadinha com uma baita ferramenta e se ela não fosse boa de verdade o bombeiro não usava nos resgates do mundo até hoje em tempos atuais você vai numa viatura de bombeiro tem um machado lá pra quê? pra arrombar porta pra cortar lenha pra quebrar coisas é uma UPT antigamente no sobrevencialismo se chamava de urban primar tool todos tinham uma ferramenta primária urbana ou uma ferramenta primária nos seus kits nas montagens então se você não tem uma machadinha vá atrás de uma hoje você acha isso muito barato e se você quiser uma machadinha sobrevencialista tem a do canal que é a survivalista tá chama Xtreme e ela tipo estoura a parede ela abre caminhos tá corta fusca no meio também então mas enfim é uma ferramenta de auto resgate você tinha essas ferramentas e foi com elas que eu desenvolvi tanto a horta da minha casa como eu peguei lenha pro fogão e se eu não tivesse isso teria sido muito mais difícil então essas três ferramentas se tornaram uma obrigatoriedade pra mim eu sempre tenho kits dessas três ferramentas e todo mundo que eu falo eu oriento que tenho exatamente essas três ferramentas já é um bom começo já é melhor que nada por isso que eu coloco essas três ferramentas no básico porque se você for ver mesmo tudo que a gente fala aqui tudo que a gente escreve aqui provavelmente o que vocês escrevem outros sobrevencialistas muito melhores que eu escrevo aqui é oriundo das nossas experiências daquilo que a gente viveu e eu tô dizendo pra você de todas as experiências que nós vivemos aqui em casa de todos os apertos e tudo mais as coisas que livraram a nossa cara tem uma evidência muito grande e entram sim na minha lista de básico embora você saiba que de básico não tem nada porque não é fácil usar uma machadinha não é fácil usar uma pá um facão lembra que eu falei da faca de sobrevenção a mesma coisa você vai ter que pegar e usar de vez em quando vai lá na lojinha compra uma lenha dessas de churrasqueira corta a lenha aí mesmo que você esteja em casa no quintal aprende técnica de sobrevenção assiste os vídeos faz batonim fatia ela inteira usa faca de sobrevivência bota essas coisas pra funcionar de vez em quando pra que você tenha essa perícia porque se um dia você tiver nesse aperto você não vai correr o risco por exemplo de sei lá vou viajar aqui teve uma pandemia um lockdown o mundo tá todo infectado que é óbvio que não vai acontecer né é coisa de sobrevivência você tá doido ficar imaginando que o mundo pode passar por uma pandemia por uma epidemia de um vírus mortal alguma coisa assim você tá lá preso de repente você tá lá usando aquela ferramenta aquela machadinha legal que você nunca usou na sua vida naquele dia e você resolve dar com ela nos seus dedos legal né já isso tem que sair no meio da pandemia pra ir costurar os dedão lá que o bonitão quebrou porque não sabia usar e não treinou as técnicas básicas de sobrevivência quando devia ter treinado muito obrigado valeu coloca seu like aí sim eu sei que você gostou dessa parte né é e não é só você não é sua esposa também é todo mundo na sua casa você devia pegar a tua família e mostrar pra eles tudo que é básico você devia pegar esse vídeo aqui e mandar pra todo mundo menos pra tua avó porque a tua avó vai dar risada na tua cara e falar ô mané eu já fazia isso quando você era sei lá você não era nem um pentelho no saco do teu pai eu já fazia isso daí tudo que você tá falando a gente só ficou folgado e largou as coisas que fazia mas todo mundo fazia isso antigamente e nós hoje estamos criando um bando de gente que simplesmente tanto faz tanto faz surto mesmo vai ter quando acabar o todinho na geladeira né quando faltar alguma coisinha na geladeira lá e vai lá gritar com o pai com a mãe né mas aprender sobreviver sozinha tá difícil ultimamente né então sim é básico é sua obrigação e tem que saber usar ok falamos aqui meu machadinho pá e facão e eu vou falar aqui pra você de um item que eu acho que você tem que ter no seu kit básico tô falando só de equipamentos e não de comida certo você tem que ter silver tape ou qualquer outra fita forte pra caramba por quê porque resolve problema da mesma forma que WD por exemplo resolve problema pra cacete você faz muita mas muita coisa com WD40 ou aqueles similares chineses que você compra na lojinha você vai fazer muita coisa com ele então vale a pena quando você for montar um kit uma mochila uma caixa de operação você tem ali o seu WD40 sua fita silver tape lembrando que tá falando de equipamentos básicos hoje de coisas básicas pra ter em casa ok riscando aqui um item que eu acho absurdamente bom e esse se você não tem você vai comprar um e você vai comprar um amanhã amanhã domingo é dá pra comprar porque você compra no mercado você vai comprar um rolo de 300 metros de filme PVC é eu não tô dizendo que você pode que você deveria não eu tô dizendo que você vai você vai comprar um rolo de filme PVC de 300 metros esse rolo de filme PVC de 300 metros é uma porcaria desse tamanho assim é um negocinho assim tá o rolinho dentro é bem fininho e ele vai ter um rolo maior você vai comprar porque já já eu vou soltar um vídeo pra você outro vídeo falando do filme PVC de um kit que você vai montar dentro do tubo do filme PVC com o filme PVC você faz corda com o filme PVC você tampa buraco na tua casa tampa vazamento você constrói abrigo você constrói cantil você faz capa de chuva faz roupa com o filme PVC é um dos maiores coringas que você tem na hora de você montar uma caixa uma estrutura de sobrevivência um kit de sobrevivência então nem pensa vai lá e compra um pelo menos um rolo de filme PVC pra cada mochila de emergência que você tiver é obrigatório ok depois você vai assistir o vídeo e você vai gostar Raposo outro item interessante quanto a Raposo não vem é a super cola cara cola resolve o problema cola resolve o problema e muitas pessoas da minha geração não usam cola tem problema com cola não acredita em cola mas cola resolve o problema pra caramba a cola em bastão aquela cola quente é um dos melhores itens pra você ter pra usar no seu EDC a cola de contato aquela que cola tudo de uma hora pra outra é uma das melhores colas que você tem pra você tem qualquer kit inclusive no kit médica super bonder clássica super bonder e fora isso você vai ter outras colas tipo o Araldite que segura até cabeça de míssil nuclear então meu chapa tenha colas dentro do seu kit pessoal do seu EDC e também nesse kit que eu tô mostrando pra você como fazer um belo kit pra você ter na sua casa ok eu vou dar um break agora porque eu vou tomar uma água a raposa vai falar com vocês coca cola zero quente ok a raposa vai falar com vocês do curso tá porque você não vai falar do curso então eu vou sair daqui vou sair mancando porque eu tô com o joelho ruim você vem aqui e fala com o pessoal vou beber uma água não vou falar nem eu vou falar nada tá faltando um monte de like nossa tá miséria de like nesse YouTube né a gente tem que ficar se humilhando pra pedir nossa que coisa né você não quer? eu quero senão a gente desaparece nessa porra dessa plataforma like pros tiktok da vida os caras não né não é? eu vou fazer eu vou virar tiktoker eu só vou fazer vídeo tiktoker vídeo de uma hora você só tá me queimando ó lá você precisa mudar os títulos da live ah nós falamos que ia mudar essa semana que a gente ia fazer uma bagunça com os vídeos né com os títulos do vídeo todo mundo reclama dos títulos do vídeo quando a gente faz vídeo interessante que põe um título aleatório leve ninguém assiste é tipo da tilapia ó tipo da tilapia olha o lago de tilapia ninguém assistiu olha os produtos de higiene do protocolo 550 ninguém assistiu os produtos de limpeza ninguém assistiu foi um dos mais pedidos foi um dos mais pedidos exatamente tem um outro do protocolo 550 de temperos que todo mundo pergunta 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 como armazenar temperos ninguém assistiu e o cara me perguntando essa semana do vídeo do primeiro socorro de novo nós montamos uma clínica um hospital dentro do banco eu tenho um hospital dentro do banco eu falei que ia fazer por que que eu não postei isso ainda porque eu não mostrei porque ninguém assistiu o vídeo o vídeo que a gente fez dentro da ambulância do SAMU com o técnico do SAMU com o professor lá foi o vídeo que a gente teve mais hit no YouTube até hoje faz parte a gente vai continuar do nosso jeito a gente vai continuar do nosso jeito as coisas importantes estão aqui quem quiser assistir faça bom uso é pra isso que a gente faz os vídeos enfim vou falar uma coisa pra vocês todos os tópicos que o Batata foi falando pra todos eles a gente já tem material já tem conteúdo já tem vídeo no site já tem vídeo aqui já tem conteúdo em texto no site e ao longo da live conforme ele foi falando eu fui colocando aqui pra vocês tá então o cara não vai assistir não vai pegar os comentários porque tem muita gente que assiste pelo celular e abomina o chat então eu só eu gosto do chat adoro chat eu vou a hora que terminar a live eu vou colocar todos esses links e deixar à disposição pra vocês lá no nosso site guiadosobrevivente.com.br entra no título da live de hoje e aí você vai pegar todos os links de referência pra cada um dos tópicos que o excelentíssimo meu marido falou ó gostou? você está tornando uma secretária de live muito simples eu sou eu sou então agora eu vou falar mais uma coisa pra vocês porque eu não vou falar do curso fica ligado aonde você quiser aqui no YouTube na comunidade lá no nosso Telegram no o que mais tem no Facebook tem mais Twitter que eu não gosto muito dele mas eu ponho lá pra vocês também pra quem gosta e tem mais um que eu esqueci Instagram fica ligada em todos esses negocinhos que quarta-feira é feriado e eu vou fazer uma coisa pra vocês posso falar o que eu vou fazer ou não falo o que eu vou fazer então tá bom vai ter cupom durante o dia todo da live mas pra você descobrir o cupom vai ter que entrar lá e ver o que é é isso o rosto que está no pilar sei lá é o Barbárvore lá do Senhor dos Anéis eu acho sei lá tem algum algum negócio específico não sei pra mim é o Barbárvore eu chamo ele de Barbárvore esse trem aqui ô Max você assiste na TV no celular assim você dá conta eu não dou hein eu nem assisto eu nem presto ó hoje eu prestei atenção na live que eu coloquei todos os links mas eu só presto atenção em vocês ó fui tchau então não esqueça quarta-feira se liga nas nossas redes que eu vou colocar um cupom pra vocês válido só pra quarta-feira ok quarta-feira eu vou colocar vai valer da meia-noite a meia-noite mentira dá de um minuto do dia 7 até a 059 do dia 7 eu acho que tem um tema legal pra conversa da quarta-feira vai ter bate-papo quarta-feira? vai no Instagram? porque aí a gente pode falar com as pessoas não, nós vamos fazer aqui no YouTube e vamos fazer uma coisa diferente então se liga porque quarta-feira tem bate-papo fui tchau ai, joelho joelho olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente eu sou o Batata sobrevivencialista escoteiro chefe marido da raposa e sem joelho sou eu veia com veia com ela quase tá feia pro meu lado tá feia mesmo pro meu lado ok? esse joelho aqui já deu muito trabalho se alguém tiver vendendo um joelho direito tá eu tô querendo comprar um com até 20 anos de uso ok? porque esse aqui já era bom seguindo a nossa lista aqui e agora eu vou seguir mais rapidinho porque já tem gente reclamando aí que eu fico falando demais depois da super cola uma coisa que você pode ter na sua casa e tem que ter no seu kit que também é extremamente funcional e eu acho que todo mundo tinha que ter corda e arame corda e arame o que dá pra fazer de gambiarra de sobrevivência com corda e arame não tá no chibi você constrói uma cama de corda você se pendura nas coisas você usa pra tirar uma pessoa de uma situação difícil desde quando eu era escoteiro você escuta eu te dou cabo solteiro pra ajudar a pessoa e todo escoteiro tinha e aí teve uma época que o escotismo era meio heróico hoje em dia é mais sei lá enfrutado mas era um negócio meio que uma escolinha de heróis então você tinha ali que ter sempre a sua corda e saber fazer os nós e amarras e no bushcraft na sobrevivência no mato na cidade você tá sempre amarrando coisas arame é uma gambiarra principalmente pra coisas quentes coisas que vão no fogo é muito fácil você juntar duas madeiras e fazer uma grelha de arame por exemplo você usar um arame pra fazer churrasco nunca fez? você nunca fez espetinho no arame? você não pesca não? você não faz nada desse tipo é você pega um arame vai lá no teu churrasqueiro e amarra e tem uma grelha e outra e antes de você amarrar é claro você passa um monte de pedacinho de carne ali dentro e deixa ele pendurado ali pra defumar carne pra fazer coisas desse tipo é muito interessante então tenha um arame arame é vida arame é gambiarra garantida principalmente pra quem é mais velho os caras nunca deixam faltar um pedacinho de arame nas preparações ok? além disso de cordas e arames você vai ter um item aqui que eu sempre sempre orientei de vídeos muito antigos no canal e tem até um recente que eu acho que se marcar tá até na capa do vídeo do canal que é água sanitária mil e uma utilidades e eu tô colocando água sanitária como equipamento e não só como produto de limpeza ok? a água sanitária é um dos desinfetantes mais baratos mais armazenáveis e mais mil e uma utilidades que você vai ter pra em dos processos ok? desde limpeza até purificação de água então vale a pena você assistir o vídeo da água sanitária e saber tudo que você pode fazer com ela outro vídeo que eu também oriento você a assistir que você vai entender agora o que eu vou falar não só como alimento mas como uso geral é o vídeo do sal o vídeo do sal extremamente importante que você tenha o sal tenha água sanitária e saiba tudo que ele pode fazer por você é um verdadeiro coringa em qualquer processo de sobrevivência e mesmo que você vai fazer uma mochila de emergência você vai colocar sal e vai colocar uma bisnaga de água sanitária lá dentro ok? é meio que quase uma regra tá bom? vamos seguir aqui o último item que esse veio também do último vídeo eu acho que até uma resposta pro último vídeo que me perguntaram por isso que eu coloquei essas três coisas aqui se é verdade mesmo o lance do sabão em barra se eu realmente acho que o sabão em barra é importante como item de higiene pessoal cara é é importante eu acho que se eu tivesse que escolher só uma coisa daquilo ali tudo eu ia escolher o sabão em barra tá? sabão serve pra tudo esse sabão em barra o sabão em coco o que você achar aí melhor aí na tua região aqui eu gosto daquele azul sabe? não sei a marca dele mas é um sabão azul assim uma pedrona azul eu acho que aquilo resolve tudo você lava a mão quando você sai da piscina você toma banho com ele você lava a cabeça você limpa a louça é o sabão eu acho que esse sabão é o mais funcional que você tem de tipo emergência de emergência de emergência abatado se eu tiver que colocar um produto de higiene na B.O.B. qual vai ser? uma barra de sabão bota uma barra de sabão lá fora isso você pode produzir a partir do sabão vários outros produtos se você raspar ele dar uma misturada lá com algumas coisas que você tem que faça na sua casa você faz detergente pra facilitar a sua vida se você misturar com a areia você faz um negócio pra raspar e limpar e proteger panela por exemplo que você vai usar no fogão a lenha você sempre vai ter uso pro sabão em barra então tá aqui na minha lista de coisas que não pode faltar na casa no estilo B.O.B. sabão em barra entendeu? é no acampamento por exemplo em vez de você levar um monte de tralheira você bota um pedaço de sabão em barra ali que além de você lavar com a louça do acampamento você também vai poder tomar banho com ele é não é a coisa mais indicada para os mais sensíveis e melindrados mas vai funcionar é espuma e é espuma boa geralmente esse sabão sabões sabões qualquer plural de sabão cara bom esse sabão vai ser o mais indicado para várias situações eu acho que se você tem um ali que é ideal é esse daí como até como equipamento ok ele vai ajudar você por exemplo a fazer noz e amarras muito melhor saber qual sabão ajuda nisso pois é você vai conseguir furar coisas na oficina melhor com sabão o cara sabão tem função emoção para caramba e muitas vezes a gente simplesmente ignora ele é muito triste a vida do povo africano vamos ler algumas coisas aqui vamos lá essa é hora de você mandar aquele superchat para mim tá que eu leio cara eu sinceramente não estou lendo nem notícia mais da África o povo da África está ferrado está ferrado porque agora não tem mais ninguém ajudando na África a África que se foda falei isso na live passada os caras ficavam bravos comigo ninguém está nem aí com a África a gente está mais preocupado cada país agora está preocupado com o próprio umbigo e eu acho que os africanos tinham que se preocupar com os umbigos dele mesmo porque passou da hora da gente largar de ficar mandando coisa para lá e eles começarem a dar os pulinhos deles também começar a plantar porque tem terra para caramba lá e a terra lá também é boa ok vamos lá um segredo batata toma banho com sabor de cachorro o cara você viu isso né está naquele vídeo lá me entreguei pedra de carbureto é importante era em 1920 agora acho que já não rola mais desculpa batata como você se vira com a internet aí onde eu estou eu estou na chacra tá a chacra ela não é tão afastada assim da cidade ela tem na minha opinião a posição ideal para que você tenha uma base sobrevencialista ela não é no centro da cidade mas também não é numa zona rural muito afastada ela fica dentro de um condomínio fechado onde as pessoas não tem acesso o que já é uma segurança a mais e aqui chega a internet via cabo tá é que a internet da cidade toda é uma merda mesmo mas tecnicamente a gente deveria ter uma internet boa pra caramba aqui tá além disso a gente também tem uma anteninha de internet rural aqui que fica ligado o tempo todo se você não sabe internet rural é uma internet muito ruim via rádio que é um antecessor muito ruim do Elon Musk da internet dele mas que existe pro pessoal que tem chacra e tudo mais e como a gente tá no limite entre o começo das chacras e o fim da cidade que é um pouco mais afastado do centro você consegue pegar a internet de rural das antenas ok comprei survivalist plus o que eu uso pra afiar ela você só afia uma coisa como essa daqui com pedras diamantadas tá você já mostrei aqui no canal várias vezes aquelas pedrinhas diamantadas ou aquelas barrinhas que parece de ferro parece uma chaira mas não é são ótimas pra afiar esse tipo de faca aqui ela é muito dura ela é dura demais ou se você tem habilidade legal você pode ela afia também numa carborundum só que você vai ter que ter um pouco mais de trabalho pra ela o ideal pra você fazer a afiação de uma survivalist se é que você vai precisar afiar isso daqui né você tem que usar muito pra afiar afia essa faca uma vez só até hoje na minha carreira toda usando ela em todos esses vídeos que você viu tá pra você afiar ela seria aqueles gigas de afiação que é a melhor coisa que tem lembre-se lembre-se facas especiais precisam de afiadores especiais faca vagabunda se afia com pedra vagabunda pedra desmiriu não afia o que que eu tenho a dizer sobre o fim dos carros a combustão não quero entrar nessa mérito de fim de carro de combustão não se eu já terminei o forte imagina cara nem tô engatinhando aqui ainda tô engatinhando a gente vai fazendo processos aqui vai melhorando 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 eu terminei tecnicamente a parte de construção do abrigo principal do bunker agora a gente tá terminando a cozinha não terminou ainda quer ver olha aqui calma aí deixa eu ver se te mostra aqui olha lá ó tá vendo aquilo ali então tem um lado que não tem tinta olha e tem um lado que tem tinta tá vendo tem uma parte tem que tomar cuidado pra não derrubar o larga ali tem uma parte que já tá montada pintada e tudo mais mas ó falta pintar ali em cima e tudo mais então toda essa parte de acabamento de coisas assim eu ainda estou fazendo ok é então não tem nada disso pronto falta pintar falta coisa desse tipo mas tem três cômodos tecnicamente que estão funcionando que é o bunker bunker mesmo subterrâneo lá embaixo a sala do porão fortificado e agora a cozinha que tá funcional tá funcionando só falta arrumar mais coisas e tal mas tecnicamente um baita sistema então ainda falta fogão a lenha e outras coisas esse espaço que você tá vendo aqui ó fora das cadeiras e de tudo mais é o nosso cenário agora e futuro você tá vendo tem uma TV ali aqui ó um lugar pra você colocar um fogão a lenha uma coisa do tipo inclusive se você conhecer um vendedor de fogão a lenha daqueles fogão pintado esmaltado e quiser pedir para ele patrocinar a gente manda bala que tá na hora de eu colocar meu negócio ali senão vou fazer uma lareira de tijolo mesmo pra gente voltar a fazer aqueles churrascos das lives é legal né pedras aqui ali a raposinha João Batista Marinho muito obrigado João valeu deixa eu arrumar isso aqui direito né pra gente não fazer cagada aqui aí aí pronto o verde das matas atrapalho não entendi canepê com analógica pra funcionar não entendi também salve batatas segue ajuda para os projetos muito obrigado Théo valeu e ajuda mesmo ajuda demais principalmente nessa fase que a gente tá começando a fazer o lago de tilápias o centro da mandala que eu acredito que vai ser a parte mais onerosa de toda a construção da nova horta lá embaixo mas que cara tá ficando muito legal já avançou pra caramba daquilo que eu mostrei na semana a gente passou a semana inteira trabalhando nele ele vai ser um lago com três degraus assim ele vai ter uma filtragem diferente ele é todo feito pra operar meio off grid vai ser muito legal esse projeto muito maior que o que a gente fez na nossa casa batata o Brasil ainda é o melhor para não sobreviver em termos de riscos grandes de grandes riscos a gente não tem nenhum russo por exemplo na nossa fronteira tentando explodir a gente dessa parte é muito boa em outras partes também é interessante é desorganizado o povo empurra com a barriga mas um preparador por exemplo que tenha um mínimo de noção ele vai entender como a banda toca vai ser menos ovelha e ele vai entender que ele tem que entrar no jogo só isso se você entrar no jogo de verdade e não deixar só outras pessoas ficarem tendo vantagem em cima de você você desobedecendo aquilo que tem que ser desobedecido e obedecendo o que precisa ser obedecido você consegue até que um desempenho interessante aqui no Brasil mais do que em outros países ok eu tenho um amigo por exemplo que não sei se ele vai estar aqui hoje hoje não vi não li o chat mas ele estava contando como funciona no lugar onde ele mora lá em Portugal lá em Portugal você não pode fazer absolutamente nada nada fora da linha que está prevista dentro das leis disso e aquilo senão você vai em cana por exemplo ele falou que ele teve um problema por passear com o cachorro dele ele estava treinando o cachorro e ele saiu fora do limite do parque esse cara foi montado que quase perdeu o carro dele que ele tinha lá para pagar a multa porque o cachorro dele andou fora da curva o outro nos Estados Unidos é o país da liberdade talvez que você não quebre as regras porque se você quebrar a regra dá merda exatamente eles cagam tanta regra e as pessoas obedecem aqui no Brasil é diferente aqui no Brasil ninguém obedece nada e ninguém também é punido o Brasil é um país de impunes que pouca gente obedece as regras e vai se vai viver um cara porque eu acho que para você ser homem você tem que jogar dentro das regras e fazer não sei o que e fazer não sei o que lá pois é para alguns funciona para outros não funciona eu vou contar uma coisa para você se o Nove Dedos ganhar a eleição e ele decidir tomar todas as armas do brasileiro como ele fala que ele vai fazer no outro dia no outro dia eu vou estar na biqueira talvez antes de todos vocês comprando uma arma ilegal no outro dia eu vou lá ah você quer levar? está aqui primeiro que eu vou falar que roubaram claro a minha arma foi roubada não tenho mais não não derruba o javali a balestra de 80 libras é muito fraquinha não vai derrubar o javali aí eu vou chegar e vou falar não roubaram desculpa não está mais aqui vai enterrar tudo na Serra de Monte Alta e se vocês quiserem achar umas armas você vai lá acabar que vocês vão achar as minhas eu vou falar olha roubaram e no outro dia eu vou no barbiqueira e compro uma arma e acabou é uma desobediência civil uma coisa que eu não vou admitir que ele faça comigo eu estou fazendo tudo certinho se ele for usar um recurso como esse que ele está falando não é só isso tem mais um ou dois falando isso eu vou lá e compro na biqueira uma e eu vou equilibrar a minha posição com outros caras armados que são uma ameaça potencial que são os bandidos pronto virão um bandido ah mas se o político está lá em cima e ele tem regras e a gente aqui embaixo não tem as mesmas regras não tem eu vou fazer ter então eu já não trabalho mais não vou ser mais empresário eu vou trabalhar para alguém e essa pessoa que se foda para pagar meus impostos e FGTS e tudo mais a outra pessoa vai se pegar eu não vou mais ser empresário não quero mais essa dor de cabeça numa época dessa de um governo que eu não confio então eu vou começar a fazer isso é imposto eu vou sonegar vou sonegar todo o imposto que eu puder se eu achar um jeito de fazer uma postinha de como sonegar imposto eu vou fazer porque eu não quero dar dinheiro para ele porque o dinheiro que você dá para esse tipo de pessoa vai para o bolso dele eu não quero dar mais então eu vou fazer atividades que envolvam só dinheiro que eu pegue dinheiro na mão na feira e gaste no mercado sem ninguém nem ver como funciona eu vou rodar totalmente abaixo do radar se isso acontece por quê? porque eu quero me preservar eu vou jogar totalmente fora das regras apostando que eu vou ter a mesma impunidade que os políticos têm porque se vale para um vale para todo mundo não é isso a democracia? que tanto que vocês amam? pois é eu vou chutar o balde eu vou ser o maior sei lá insurgente do país já não falam que eu sou na verdade a gente é a gente já está desobedecendo regras ou você acha que não? qual é a regra hoje? a regra é você se preparar pensar no futuro a regra é você educar seu filho manter a sua prole preparada para o que vem aí mais para frente não, a regra não é essa a regra é enfiar uma calcinha na bunda da menina e botá-la para rebolar com 12 anos no Instagram a regra é você passar necessidade o mês inteiro mas ir lá e comprar um celular foda cara eu vejo pessoas que trabalham comigo o cara ganha menos que eu eu já ganhei um pouco ele ganha menos que eu ainda e ele tem um celular de tipo 10 mil reais 10 mil eu nem sei o que isso faz nem sei o que isso faz se tem alguma coisa aí que vale 10 mil me fala porque eu não sei o que isso faz mas ele tem um celular de 10 mil e todo lugar que ele chega ele põe o celular ali e está na coisa então você chega com uma bandeja de feijão quente do lado peraí, peraí, tira meu celular ele vai lá e tira o celular porque nada pode cara, eu não sei para que isso não sei para que a mesma coisa que se eu tivesse muita, muita, muita grana eu ia comprar uma picape de sei lá, do ano 2000 se eu tivesse bom dinheiro para comprar uma caminhonete, por exemplo ia ser meu carro da vida porque eu não ia se eu ficasse milionário hoje e lá comprar um carro de 500, 600 mil nem sei para que serve um carro desse então assim as pessoas têm ideias diferentes do que é e nós não estamos desobedecendo quando a gente começa a se preparar nós estamos tanto desobedecendo que tem gente que já acha que a gente vai ter um monte de inimigo por aí por quê? porque nós estamos preparados e os outros não tem gente com raiva de preparador você viu o que eu falei para você? agora há pouquinho fiz um vídeo dentro da ambulância do SAMU nesse vídeo eu falei com o professor lá do curso local de socorrismo aqui o chefe das ambulâncias todas da cidade o cara que passa a vida dele tirando pessoa de tudo quanto é tipo de merda na cidade desde de estrada até indo tirar o cara de casa lá que está passando mal e eu socorrista certo? a ambulância do SAMU eu fiz o vídeo lá dentro ele me mostrou tudo o que tinha na ambulância nós filmamos colocamos aqui no canal eu fui lá e falei para ele falei eu vou montar o conteúdo dessa ambulância do SAMU dentro da minha casa guerreiro da manhã batata super anarquista é vou ser tipo isso mesmo eu não sei se você é um anarquista né porque quando eu fizer alguma coisa errada eu não vou vir aqui falar aqui eu vou aparecer e vou dizer que não olha a partir do momento que eu comprar minha primeira arma uma arma ilegal eu me torno desarmamentista é sério você pode dizer em mim a hora que eu comprar minha primeira arma ilegal que eu falasse agora eu tenho uma arma ilegal tomaram minhas armas legalizadas tomaram meu CR tomaram tudo então eu vou lá na biqueira e vou comprar uma arma ilegal qualquer uma que eu achar vou comprar vou trazer para casa e eu vou virar desarmamentista tipo instituto sou da paz eu vou chegar aqui vou falar não tem que ter arma ninguém tem que ter arma tem que parar de ter arma tem que recolher tudo mesmo porque aí sim eu vou estar armado e eu vou querer todo mundo desarmado só para eu ser o único cara com arma no pedaço você vai ver e eu vou denunciar todo mundo que eu conheço que esconder arma eu vou ser o maior filha da puta é isso sim é o que os caras querem que você seja então eu vou ser uma coisa na internet e eu vou falar uma coisa em público é claro e depois eu falo vai ser assim vai ser assim que o jogo vai rolar eu vou tocar na mesma ritmo que eles e não vou ser mais oposição de ninguém é isso vou tocar o horror tô nem aí meu filho vai assistir isso um dia vai falar pai como você era doido é verdade filho eu sou mas a gente já desobedece a gente não tá dentro desse status que todo mundo tá o que vocês estão fazendo aqui seus caras estão aí na sua casa de vocês né eu aposto que talvez um ou outro esteja no boteco bebendo uma pinga e assistindo batata você não tá você tá na sua casa provavelmente sentado aí na sua sala ou quem vai assistir esse vídeo depois vai assistir no ônibus pro trabalho ou vai assistir no domingão ou vai assistir sei lá porque caiu aí nas notificações deixa eu ouvir falar esse cara mas a grande maioria das pessoas tá tendo uma vidinha normal e amanhã talvez esteja preocupado com algo que pode acontecer e se torne o sobrevivência disso e resolva melhorar suas preparações eu fico extremamente feliz quando você fala boa tarde eu vou plantar tomate amanhã puta que legal deu certo aí eu também vou olha que legal vou plantar tomate vou colher feijão eu tenho um monte de coisa que fazer amanhã aqui na chácara então eu gosto de pessoas que fazem isso mas pros demais imagina bando de maluco eu planto minha comida eu como tomates imagina pode comer tomate que você planta no quintal esse tipo de pergunta tá aqui o tempo todo meu você comeu um porco assado caralho isso acabou comigo cara a hora que você abriu aquele porco ali e colocou o espeto nossa eu senti a dor do animal caralho aquele animal tava morto desde uma caralho de tempo já tudo temperado quando eu fiz aquilo e você sentiu a dor do animal você tá muito viadinho você tá muito fresquinho você tá achando que você tem direito de ser um merda na sobrevivência ah eu vou ser eu vou fazer tal coisa porque eu posso tá hoje em dia eu tenho ali o todinho na geladeira quero ver a hora que não tiver mais então as pessoas elas estão criando frescura estão criando mimimi nós chegamos ao ponto de ter luxinho de mimimi em termos de preparação e sobrevivência e você vai perguntar pro cara o que ele tem de preparação nada ah você tem o básico dessa lista que eu falei aí não porque eu acho que eu não preciso de uma faca de sobrevivência que eu não preciso de uma faca de sobrevivência faca de sobrevivência pra quê puta que pariu quando eu escuto isso cara eu falo cacete passei 10 anos nesse YouTube e não consegui nada não consegui nada é pior que os likes que vocês não me dão que é sério eu falo assim eu não consegui passar mensagem pra ninguém não consegui quando eu falo o cara chega pra mim e fala pra quem isso ficar armazenando pra quê porque se você fizer não sei o que eu vou entrar lá e vou pegar o teu você vai estourar um bunker pra pegar um pacote de arroz sério mesmo você vai atravessar o país vai entrar aqui vai arrombar um condomínio vai matar uns guardas vai pegar a escolta armada vai entrar na minha casa vai me matar matar minha esposa estufrar todo mundo pra pegar uma garrafa de arroz ninguém vai me matar não cavar um buraco é isso você vai vir com a pazinha você vai vir aqui você vai fazer tudo isso por causa de uma garrafa de arroz não meu amigo sabe o que vai acontecer você não chega nem no portão o problema é que você vai se ferrar e eu me ferro junto porque eu percebi que eu não consegui transmitir pra você que a prevenção é o ideal mas tecnicamente prevenção hoje é desobediência civil você tá desobedecendo o status da sociedade porque a sociedade tem o status de ovelha é isso raposa feupuda vai te contar uma coisa vê que me contar você tá muito linda hoje você vai ganhar uns likes vai te tomar um cházinho de maracujá você é chá de maracujá? chá de maracujá é frio na verdade é suco daqui meu chá você tá tomando minha sementinha o que tem aí dentro? não te interessa eu tenho medo de tomar essas poções que ela faz deixa eu falar uma coisa pra você tem muita gente que aprendeu viu e essa semana eu recebi tanto e-mail tanta mensagem principalmente lá no negócio que eu sempre esqueço que ele não sabe Instagram de gente agradecendo porque tinha feito e eu recebi queria até mandar um beijo pra Fer e pro Tique porque assim deu um orgulho danado eu nem contei pra ele mas eu recebi uma lista de tudo que eles escolheram no último ano é uma que tá com os pezinhos todos do lado ali eu vi essa lista eu até comecei a fazer a nossa aqui e eu trouxe uma balança pra mostrar pra vocês as colheitas é um orgulho danado alguém aprendeu já ganhou um dia mas você sabe que quando a frase começa assim obrigado batata pelo conhecimento você não lê você tá pensando no bacon eu falo assim não fica me mandando essas mensagens de obrigado batata por ter não, me manda bacon me manda presunto torresmo torresmo, cara torresmo, torresmo torresmo me manda um torresmo mas toma batata um torresmo se você não quer me mandar um torresmo ir a assinante do canal aqui que é o mesmo compra do torresmo eu mereço a porra de um torresmo de um porco um pernil pra pedir não precisa me dar nada assim eu não quero nada não quero presentinho na caixa postal nada eu quero bacon não quero mimimi também tem gente me abraçando na rua não, bacon me dá um bacon que você vai me fazer feliz pra caralho ele só me faz passar vergonha essa semana ele fez passar uma olha nem vou mudar eu não peço eu não peço nada que eu peço comida bacon me paguem bacon que o sanduíche me convida pra tua casa quer me deixar feliz também me manda um quilo de café que eu fico feliz é eu fico feliz com essas coisas não fico feliz com outra coisa se for pra mim um presente né pessoal que dou as coisas aqui pro canal fazer projeto fica tudo no canal agora quando o cara fala batata batata esse é pra você e toma esse bacon aí eu fico feliz aí sim faz um pix pra mim pra eu comprar bacon que eu fico feliz tem um monte de gente que eu fui aqui que trouxe e trouxe mesmo e eu fiquei feliz pra caramba a Jo o dia que ela chegou aqui a Jo a Jo chegou aqui no forte ela chegou com três pacotes de torresmo e não é um pacotinho de torresmo com torresmo pronto frito que ela trouxe da casa dela assim três pacotes de torresmo cara eu comi torresmo três dias seguidos foi o final de semana mais lendário da minha vida eu prefiro receber três pacotes de torresmo do que dez ucranianas na minha casa sério é a glória pra mim quando eu ganhei esse tipo de coisa sempre foi assim eu prefiro ganhar comida de presente do que ganhar qualquer outra coisa não aqui a gente não faz a gente não faz pra ganhar dinheiro a gente faz porque a gente é voluntário porque a gente gosta somos sobrevencialistas e como sobrevencialistas valorizamos a vida e bem qual é vida só pra você saber tá nós estamos aqui no mesmo pé de igualdade de vocês você sabe em termos de preparação e sobrevencialismo ou seja tem muita gente aqui muito melhor que a gente em termos de sobrevencialismo de conhecimento tem muita gente que faz um trabalho até mais interessante que o nosso só que não mostra pra vocês porque não tem um canal de YouTube a única coisa que a gente tem diferente de você preparador é a senha do canal do YouTube que a gente vem aqui de sábado juntar vocês tudo aqui é a única coisa que a gente tem de diferente de resto os preparadores fodões os bons mesmo são vocês que estão aqui do lado e só a presença de vocês é mais do que gratificante pra mim mentira eu prefiro bacon torresmo não o cara é um torresmo você já viu alguém triste com torresmo você já ouviu falar você consegue associar a palavra apocalipse a torresmo não dá ou é torresmo felicidade ou é apocalipse fim do mundo é o oposto o oposto do apocalipse é o torresmo tá vendo a gente se prepara mas a gente não quer que tenha apocalipse não vai ter bacon não vai ter torresmo não bacon vai ter não batata você é uma benção para o cireia manda um bacon torresmo aí pra mim manda um torresmo aí coisa qualquer um porco um lanchão de pernil você tá ligando pro apocalipse se tiver o cara fala ah o mundo vai acabar eu pego minha última mas eu vou comprar um pernil eu vou fazer um pernil assado eu fico assistindo apocalipse sentado aqui vendo o mundo acabar mas tranquilamente eu morro comendo porco fácil gente tô brincando tô brincando não tô querendo afetar a pé de ninguém não tá mas é que sinceramente é um porquinho é uma das coisas que mais me alegra nesse mundo principalmente quando eu passo tanto tempo comendo o frango eu já não aguento mais comer frango raposa eu tô cacarejando já eu queria então tá na época outro porco gente muito obrigado pela presença de vocês nós estaremos aqui de novo no sábado às oito e meia posso terminar? não e excepcionalmente dessa vez também na quarta-feira tá eu vou fazer essa live com a raposa ela vai sentar aqui comigo ela não vai ficar banindo as pessoas não a gente vai bater um papo muito legal sobre um tema muito bacana eu tô achando que ela vai fazer essa live cozinhando de lá pra cá eu tenho umas coisas pra mostrar uma das coisas que eu tenho que mostrar pra você é como a raposa trabalhou com a cana que nós escolhemos aqui no forte você não vai acreditar você não vai acreditar na forma eu nunca vi eu olhei na internet e não achei a raposa foi inovadora na hora de trabalhar com cana e você vai querer plantar cana na sua casa ou catar umas canas por aí onde você estiver na estrada pra você fazer não, garapinha não vai fazer tudo vai fazer melada vai fazer açúcar vai fazer tudo daquele jeito o jeito que ela criou foi impressionante vocês vão adorar na live a gente faz você topa fazer o vivo? pelo visto vai começar às nove da manhã você topa fazer o vivo? a gente vai fazer uma bagunceira a gente vai ali fora porque aqui a gente pode fazer bagunceira aqui tem lá fora pra fazer bagunceira a gente põe a mesa ali e faz ali faz até um chosquinho de espetinho de cana porque eles nunca viram espetinho de cana também eles não sabem o que é fica uma delícia é, vocês nunca comem espetinho de cana, né? então cola aí na quarta-feira que vocês vão comer gente, muito obrigado pela presença de vocês valeu é um privilégio poder estar aqui com vocês a gente se vê quarta-feira quarta-feira a gente posta na terça é, o horário isso mesmo já fica marcado aí pra vocês valeu até mais tchau tem um porquinho frito aí pra comer agora? que porco frito? você fica falando de porco que é comer porco nessa hora? 10 horas da noite vai ter condição aqui vai comer porco tem uns infelizes que quando você começa a ver essa live eles colocam tudo que eles estão comendo eu termino essa live com uma fome mas com uma fome não, não, não só tá? Obrigado.